Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Venho com mais uma aberturinha de caixa. Esse agora é do Espaço Natura Ciclo 16. Aí aqui tá o meu boleto. Meu boletinho deu 180 pontos, deu um valor de 700 e pouco. Fiz em 3x de 240 e 3, tá? Eu fiz esse pedido, veio pedido de cliente e alguns kits, porque eu não fiz pedido de kit, tá pessoal? Porque eu tenho bastante produto em casa, então vou montar meus kits aqui mesmo, sem precisar ficar pedindo... Pedir só alguns, eu acho que uns 2 ou 3 kits pronto entregue. Aqui pra começar, tem amostra do Luna, veio duas, é de brinde, tá? Não comprei nenhuma amostra, veio esse daqui do caiaque, eu acho que foi porque eu peguei o kit do caiaque, veio de brinde, veio essa outra amostra aqui de brinde. Fiz pedido de 2 hidratante, né? Refil de algodão, porque tava na promoção, tava um preço muito bom, peguei 2 de algodão. Peguei 2 de frutas vermelhas, aqui tem um e aqui o outro. Peguei 1 de flor, ameixa e flor de cerejeira. E peguei esse daqui também, de flor de lis, peguei no total 6 refil. Aí veio aqui 2 refil de condicionador do Patauá, que tava na promoção, aqui tem um e aqui o outro. Um é de cliente e o outro talvez a outra cliente vai ficar, mas se não vai ficar pra pronta entrega. E veio 2 shampoos também, tava na promoção, um já é de cliente e o outro talvez a outra cliente também vai ficar. Mas aí eu vou ver direitinho qual que coisa vai ficar pra pronta entrega, tá bom? Peguei esse protetor, faltou 30, se eu não me engano é de corpo ele, é pra pronta entrega. Tô vendendo bastante protetor agora, né? Nesse calor. Aí veio aqui o meu convite, se eu não me engano é um convite de Natal, da campanha... Não sei se é da campanha 18 esse convite, ou se é da campanha 17. Eu acho que é da 18, não sei. Ó, aí veio ele. Pedi 3 sacolas dessa daqui, da Minnie. Que eu acho que é a nova, né? Pedi 3 pra tá... Aqui tem 2, ó. 3. Pedi só pra tá completando meus 180 pontos. E veio uma amostra aqui de algodão. Vamos pra próxima, então. Aqui, essa caixa aqui é a maior. Então aqui, vamos lá. É... Veio aqui um kit de algodão. Aqui vem uma caixa de sabonete. Vem um spray. Que é aquele borde spray, spray este lá, não sei o que chamar. Tá? Aqui ele veio já na roupagem nova, né? Na embalagem nova, ele veio assim. E no kit também... E no kit também veio o hidratante. Vai sempre cair, né? De 400ml. Desse kit só tá vendido só o spray, tá? Só o desodorante corporal que tá vendido. Pedir também um kit... Dois kit do... Eu acho que dois kit... É, dois kit do caiaque tradicional. Que vem... Nele vem a colônia. Vem um delcorporal. Que ele é assim. Um delcorporal. Vem... E um sabonete de 90 gramas. E vem também... Um shampoo de 100ml. Então vem quatro produtos nesse kit. Ele é assim. Vem quatro produtos. Então pedi dois kits. Aqui tá o outro. Mais uma colônia. Aqui mais um sabonete. Mais um delcorporal. E... Peraí que eu vou pegar aqui. E mais um shampoo. É... Eu peguei pra pronta entrega, tá? Não tá nenhum vendido. Aqui também tem... Um... Deixa eu ver. Ah, veio também um sintonia. Um kit de sintonia. Que vem a colônia. Vem o delcorporal. Que ele é assim. E vem o shampoo de 100ml também. Que ele é assim. Esse daqui é pronta entrega também. Porque eu tô... Porque eu tô... Eu tô pegando mais produto masculino agora. Porque eu tenho feminina. Peguei também um kit do Natura Home. Que vem a colônia. Vem um delcorporal. Nossa, ele é totalmente diferente. Olha. A embalagem dele é todo cinza. Diferente. E vem também... Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Nossa. E vem um shampoo de 200ml, gente. Que grande. Olha aqui. Enquanto os outros vieram de 100ml. Gente, ele vem muito grande. Olha aqui. 200ml. Aí, veio também esse kit aqui. Do madeira em flor. Que vem... O hidratante de 400ml. E vem o frescor. De 150ml. Esse daqui é de cliente. Aqueles masculinos que eu pedi ali. É tudo pronto e entrega. Aí, veio um kit do humor. Que vem o humor. Vem... Um desodorante hidratante de 125ml. Do meu primeiro humor. Ele é lindo. Olha aqui. Lindo. E vem também mais um hidratante. Do humor próprio. Olha essa caixinha, gente. Ela é... Ela é bem brilhosa. Ah, deixa eu ver aqui se eu abro aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ele é... É de cliente, tá? Esse kit é de cliente. Veio aqui essa base. Da aquarela. Ela é de cliente. Ela é de cliente. Olha, ela é 25ml. Ela é bem pequenininha. É de cliente. Pedir dois rolon. Do desodorante. Dois do aventura. Pedir dois rolon. Aventura. E pedir um tradicional. Tá na promoção. Pra pronta entrega. Então, aqui veio sacola. Veio cinco sacolas dos kits. Veio... Mais uma sacola. De outro kit. Veio... Esse... É esse saquinho do Crei para Ver. Que eu peguei. E veio mais uma sacola aqui solta. Que eu creio que é de kit também. E aqui veio meus resgates de ponto. Que são... Dez sacolas. Da... Acho que da P... Da PP. São dez. São cinco em cada pacotinho. Resgate de ponto. Aqui tem mais duas amostras. De algodão. Veio de brinde. Aqui tem mais um pacotinho de amostra do canhaque. Tradicional de brinde. E mais um pacotinho aqui. Do meu primeiro humor. De brinde também. E aqui... Veio... Minha Natura. Do ciclo dezoito. E o Espaço Natura. Do ciclo dezoito. Tá bom? Então é isso, pessoal. Quem gostou... Do vídeo. Não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. Pra me ajudar na divulgação do... Do... No crescimento do canal. Tá bom? Fica todo mundo com Deus. Um tchau, tchau. Tchau.